Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações e manda este vídeo para um amigo ou para uma amiga que está precisando de ouvir o que eu vou falar. Que ano desafiador que está sendo esse de 2020, né? Mas assim, meados de fevereiro, até inicinho de março, a gente não sabia o rumo que as coisas iriam tomar, né? Em virtude dessa pandemia e nós não sabíamos aí que nós teríamos que reinventar, que repensar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estudar, a nossa forma de lazer, dentre outros aspectos importantes da nossa vida. E eu queria te convidar, né? Você que é meu aluno, minha aluna, você que me acompanha por aqui, às vezes você que é meu colega de trabalho, tem alguns colegas professores, né? Colegas de profissão que me acompanham aqui, para nós fazermos juntos, né? Agora no meio do ano, um balanço geral, que nada mais é do que uma reflexão sobre esses seis meses que passaram. Então, no caso, por exemplo, dos estudantes, especialmente os meus alunos e alunas do primeiro período, eu quero que vocês pensem o quanto que, apesar dos desafios, apesar de tudo que aconteceu esse ano, o tanto que vocês aprenderam, o tanto que vocês cresceram, afinal, vocês seguiram estudando, vocês persistiram, mesmo aí sendo desafiados por essa nova modalidade de ensino, que foram as aulas, né? Ensino à distância, as aulas conectadas, mesmo os meus alunos dos outros períodos, né? Superaram essa restrição que, às vezes, vocês têm em relação a essa modalidade, mas seguiram firme, seguiram estudando, fizeram todos os trabalhos, fizeram as atividades, mesmo os meus alunos e alunas, né? Os meus amigos e amigas que trabalham, né? Muitas vezes você teve aí que se reinventar, trabalhar em uma nova modalidade, que é o home office, que exige de nós uma postura diferente, né? Você tá afastado daquelas pessoas que você mais ama, sem poder encontrar, pra poder fazer as resenhas de sempre, tomar um açaí, mas mesmo assim, de uma forma ou de outra, a gente segue aí firme, nós estamos juntos superando isso aí. Então vamos fazer um balanço, né? Pensar o que que deu certo, o que que deu errado, é hora de você olhar pra você mesmo, né? Com um olhar de compaixão, com um olhar de aceitação, de pensar que dentro das possibilidades que existiam, a gente fez o que que deu pra fazer. Talvez você não tenha feito aí tudo com a máxima perfeição, talvez você não esteja trabalhando ou estudando nas condições ideais, mas você chegou até o meio do ano, você venceu essa etapa. Então, vamos pensar no que que não deu certo, o que que a gente não conseguiu fazer, o que que a gente não conseguiu adaptar, o que que a gente conseguiu, e em cima disso aí, nós vamos juntos, né? Construir o nosso segundo semestre. Nós não sabemos o que que vai acontecer, nós não sabemos em quanto tempo a gente vai seguir estudando nessa modalidade, mas uma coisa é certa. Quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, quando você tá trabalhando, estudando, em prol de alguma coisa, esse objetivo é que te motiva a seguir aí, persistindo, apesar das dificuldades. Então, eu sugiro que você pegue uma folha de papel em branco, né? Que você corte ela no meio, divide em duas partes, né? De um lado, você vai escrever o que que deu certo, o que que você conseguiu superar, mesmo que sejam pequenas conquistas, inclusive as pequenas conquistas, o que que você conseguiu resolver nesses seis meses, apesar da pandemia. Então, você seguiu estudando, você seguiu trabalhando. Olha, se você manteve a sua saúde mental em dia, se você se ficou bem, não precisa ser o tempo inteiro, não. Se você ficou a maior parte do tempo bem, você já pode registrar, né? Você conseguiu trabalhar em home office, você, sei lá, aproveitou pra assistir uma palestra online, pra fazer um curso online, você descansou, tem gente aproveitando essa, essa pandemia pra descansar e é super válido, afinal de contas, descansar também é uma necessidade humana. Então, você vai escrever na coluna da esquerda o que deu certo. Na coluna da direita, você vai escrever o que que você ainda não conseguiu realizar, mas você espera melhorar no próximo semestre. Então, você precisa aí incluir atividade física na rotina, coloca na segunda coluna, você, seu estudo não ficou muito legal, você quer se dedicar mais, coloca, né? O trabalho, você, às vezes, ficou sem trabalho nessa pandemia, quer pensar em uma forma de trabalhar, de ganhar dinheiro de dentro de casa, coloca, né? Você vai pensar na coluna da direita, nos seus erros e naquilo que você ainda pretende superar. Mas, seja bondoso com você, tenha autocompaixão, lembre-se de registrar todas aquelas conquistas que que você manteve. E, com relação ao que você ainda não conseguiu fazer, pense aí dentro de uma perspectiva, de uma perspectiva realista, né? As pequenas ações que você pode mudar pra você, pro próximo semestre, conseguir aí também superar, né? E reduzir os erros que você cometeu. Eu já fiz esse, esse balanço agora a cor, convido vocês pra fazerem também, porque nós temos mais um semestre desafiador aí pela frente, só que, infelizmente, né? Os nossos trabalhos, os nossos estudos, a nossa saúde mental, as nossas atividades, a nossa relação com os nossos familiares, não pode depender aí, né? Da gente ter as condições perfeitas pra poder seguir. E comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto. Um grande abraço e até mais!